Olá, o meu nome é Joana Barrios e hoje vou servir-vos uma seleção de queijos. Começamos com um requeijão que nos leva diretamente à Serra da Estrela. Depois passamos a um queijo amarelo que nos leva diretamente à beira baixa. Passamos para Serpa com um queijo de ovelha e também podemos ir a azeitão, mas quem diz do continente diz que também se vai às ilhas. E quando chegamos às ilhas, um queijo de São Jorge dos Açores. Podia passar horas a falar nisto, mas vou deixar o tema para a Anitta, a nossa especialista. Olá Joana, os produtos do continente de seleção são a nossa sugestão para os momentos mais especiais. Produtos exclusivos e sofisticados com os melhores sabores de Portugal e do mundo para poder compartilhar em família e amigos. Como este produto do Estrela, continente de seleção, absolutamente genial que vai entrar na minha receita. Queijo e mel, não pode correr nada mel. E no que é que eu pensei numa espécie de mini pizzas que depois levam o mel por cima? Começamos por dissolver o fermento em água morna, combinamos a farinha com o açúcar e uma pitada de sal, juntamos os dois elementos líquidos, ou seja, a água com o fermento e o azeite, amassamos muito bem, deixamos fermentar. Vai dormir! Simplesíssimo. E agora, até ele. Vamos esticar línguas de massa que iremos guarnecer com o queijo ralado, depois de bem untadas com azeite. Enrola-se, vai ao forno pré-aquecido a 200 graus e está ótimo. O que é que eu vou usar, então? Queijo de Débora. Vou usar queijo de Tulosa. Queijo picante da Beira Baixa. E um clássico, não é? Queijo de São Jorge. Para terminar, as nossas pizzas, rolinhos, pãezinhos, o que lhe quiserem chamar, saem do forno e vão ser guarnecidas com um luxuriante fio de mel. Deliciosos, surpreendentes, com queijo e mel. Ai, olhem, o que é que eu tenho a dizer? Hum! Hum! Amém. 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 Obrigado.